Pessoal, o Senado americano terminou o ano sem votar o pacote de infraestrutura do Biden. Mas peraí, não tinham aprovado um pacote de infraestrutura do Biden? Vamos entender essa história, porque isso tá confuso mesmo, é melhor a gente entender o que aconteceu, o que passou, o que não passou. Essa notícia foi sugerida por Atos Rangel e servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu tô testando uma câmera nova nesse vídeo, tá? Espero que fique bom o resultado, se vocês não gostarem da câmera, preferirem a antiga, eu tenho como trocar ainda, vamos ver como é que fica isso. Ela tem uma resolução melhor, então talvez fique melhor a minha imagem, não sei, vamos ver como é que fica. Bom, vamos falar sobre essa história, por quê? Porque é confuso mesmo, tá? No início do ano, o Biden aprovou um plano de estímulos para a economia americana de 1.9 trilhões de dólares referente à Covid. Então teve um plano desse do Trump, de 1.9 trilhões de dólares também, aí o Biden, quando entrou, fez mais um plano de 1.9 trilhões, ou seja, inflação, imprimindo dinheiro direto, mas isso, em tese, era para a Covid. Então isso é uma coisa que meio que todos os países do mundo fizeram, vamos ver se isso resolve, não explode a hiperinflação com isso, mas um monte de países fez isso daí, né? Só que além disso, o Biden continuou, depois fez mais um plano de 1.9 trilhões de ajuda por conta da pandemia, e depois propôs um plano de investimentos em infraestrutura de 3 trilhões de dólares. É um plano enorme. E tentou passar, ele quer aproveitar, por quê? Porque o Biden tem, os democratas têm, nesse momento, a super maioria lá nos Estados Unidos. O que quer dizer a super maioria? Eles têm a maioria na Câmara, é uma maioria pequena, tá? São só 12 deputados de diferença, mas é uma maioria, eles conseguem aprovar o que eles quiserem na Câmara. Eles têm a maioria no Senado, que é uma maioria menor ainda. Na verdade, tem 50 senador para cada lado, 50 democratas, 50 republicanos. Mas o que acontece, como lá nos Estados Unidos, o presidente do Senado é a vice-presidente, e ela tem o voto de Minerva, então, no caso, a presidente seria a Câmara Harris, se tiver uma votação no Senado que fique empate, 50-50, a Câmara Harris iria desempatar, e, lógico, seria a favor dos democratas, então, não deixa de ser uma maioria no Senado também, e, evidentemente, tem a cadeira do presidente. Então, eles têm, nesse momento, a super maioria, que iriam fazer o absurdo, fazer um monte de lei e coisa tal, gastar dinheiro loucamente. Só que tem um problema, né? Como eu falo para vocês, os democratas americanos, eles até são de esquerda, mas eles são uma esquerda mais moderada, a maior parte deles, tá? Lógico, tem alguns que são extremamente esquerdistas, que são extremamente comunistas mesmo, mas tem muito deputado e senador democrata que é moderado, vamos dizer assim, que não é a favor, por exemplo, de aumentar imposto, de aumentar gasto, e esse, justamente, era o caso de dois senadores, a Kristen Sinema e o Joe Muntin, que são senadores, eu não lembro exatamente de onde, eu acho que o Joe Muntin é da Virgínia do Oeste, né? West Virginia. Então, eles são democratas, mas são democratas ponderados e que não querem aumentar impostos. Então, o que que acontecia com esse grande pacote de infraestrutura de 3 trilhões? Ele aumentava um monte de impostos. E aí, esses dois senadores, lá atrás, mais ou menos no meio do ano, até fiz um vídeo sobre isso na época, eles falaram, olha, eu não vou votar esse troço não, eu não vou aceitar não. Aí, ou seja, os democratas sabiam que não poderiam fazer esse pacote porque não ia passar no Senado, se não ia passar no Senado, não tinha como implementar, não adiantava nem votar em lugar nenhum porque não ia passar, né? Pois bem, o que que o Biden fez? Ele começou a negociar com o pessoal, o Partido Democrata como um todo, né? Começou a negociar com esses senadores e, em determinado momento, a Kristen Sinema até aceitou. Falou, não, tudo bem, eu vou votar, se derem um jeito, eu voto. Beleza, ficou o Joe Manchin. E o Joe Manchin tá até agora contrário a isso. Pois bem, nessa negociação, o que que eles fizeram? Eles separaram uma parte que, em tese, não precisaria aumentar impostos. Então, tem uma parte lá que, segundo eles, é investimento que se paga. Então, é investimento em estradas, em ferrovias e não sei o que lá. Um monte de investimento, dava 1,25 trilhões de dólares. Dinheiro pra caramba, se paga? Eu não sei se se paga não, tá? Estão dizendo que se paga, né? Mas, enfim. Fizeram um acordo lá e aí este ficou sendo conhecido como pacote de infraestrutura. E daí, esse teve um acordo e ele foi aprovado, tanto no Senado quanto na Câmara. E isso passou, foi sancionado pelo Joe Biden no início de dezembro. Então, esse passou, uma parte dos 3 trilhões passou. Ficou faltando a outra parte, os 1,85 trilhões de dólares, que era o resto. Eles deram o nome de Build Back Better, ou seja, construir de volta, reconstruir melhor. Segundo eles, os Estados Unidos estão destruídos pelo Trump. O Trump destruiu os Estados Unidos. Então, vamos reconstruir os Estados Unidos melhor agora. Vamos fazer mais um monte de coisa, um monte de obras. E, principalmente, esse pacote foca em energia verde renovável. É, já imaginou, né? Aquecimento global, energia verde, mais um monte de coisa nesse sentido. E inclui os aumentos de impostos. Inclusive, as coisas mais questionáveis, como, por exemplo, o kill switch dos carros, que a gente falou no vídeo do Visão Libertária lá. E outra coisa que é o aumento de impostos, a criação de impostos em criptomoedas. Tem um monte de aumento de impostos nesse pacote, né? Só que, beleza. Isso, inclusive, esse pacote foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, já foi aprovado pela Câmara. Na Câmara, eles têm uma maioria de 12 deputados, os democratas. Inclusive, houveram seis deputados na Câmara que votaram contra. Mas passou, né? Porque eles tinham uma maioria de 12. Então, passou na Câmara dos Deputados. Foi para o Senado. Chegou no Senado. Eles queriam votar isso ainda este ano, pra já começar a gastar o dinheiro. Por quê? Porque eles estão com medo de uma onda vermelha no ano que vem, né? Ano que vem tem eleição de novo na Câmara e no Senado. E os democratas estão muito preocupados, porque está todo mundo descontente com o Joe Biden. Está arriscado vir um monte de republicano no Senado e na Câmara ano que vem. Então, eles queriam já começar a torrar esse dinheiro a rodo pra poder fazer o país melhorar, né? Ou seja, aquele negócio na prática, a gente sabe o que vai acontecer, né? Vai acabar estourando a inflação, que já está alta lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, essa era a ideia do Joe Biden e dos democratas, de forma geral. Então, eles queriam passar esse ano ainda a coisa. Passaram na Câmara, chegou no Senado. O Joe Manchin falou que, olha, não, não vou passar, não. Não aceito esse pacote que agora está em 1,75. Eles estão negociando, tá? Então, esse número aqui está 1,85. Aqui está 1,75. A primeira negociação, eles tiram uma coisa, botam outra, enfim. Mas a ideia é mais ou menos essa. Tem um de um ponto alguma coisa que já foi aprovada. Esse já passou. Só que, em tese, ele não incluía aumento de imposto. Esse outro, do Build Back Better, esse que não passou, ficou enroscado. Tá aqui, ou seja, teve essa parte aqui, que foi o pacote de infraestrutura que ele já assinou, que era 1,2 trilhões, que tinha estradas e pontes, melhorias para o trânsito e ferrovias, aumento da banda larga de internet, aeroportos, portos e vias de aquáticas, veículos elétricos, enfim. Um monte de coisas aqui que eles colocaram nesse pacote. Esse já passou, tá? Esse ele já pode torrar essa grana. Mas ele queria mais, queria o outro maiorzão. E esse maiorzão não rolou, porque esse senador aqui, que é o Joe Manchin, que é do Partido Democrata, mas como eu disse, ele é moderado. Ele falou, não, eu não vou assinar esse troço, não. Então, nem botaram em votação no Senado, porque se botaram em votação, eles já sabem. Os republicanos não vão votar a favor disso. Vai ficar 49 a 51 a favor dos republicanos, contra o pacote, não vai passar. Eles estão esperando convencer ele, ou fazer alguma coisa qualquer, pra pelo menos ficar 50 a 50. Se ficar 50 a 50, o voto de Minerva é da Kamala Harris, pronto, passou, né? Então, tá aqui essa estouradeira, realmente é uma coisa muito engraçada isso. E aí, o mais engraçado é que, coitado, esse cara tá sofrendo, bicho, porque a pressão em cima dele, do pessoal da esquerda lá nos Estados Unidos, tá insana. Tem um monte de vídeo na internet do pessoal perseguindo o carro dele, tampando coisa nele, não sei o que lá. Aí ele falou, não, não vou botar não, tá errado, não vai aumentar imposto. Não, não foi isso que eu usei, que eu fui eleito. Eu não fui eleito pra isso, pô. E aí, realmente, ele tem sentido, porque a Virgínia do Oeste é um estado conservador, é um estado que, tipicamente, os republicanos ganham lá. Ele ganhou justamente porque, apesar de ser democrata, ele tinha uma pauta conservadora, né? E isso é uma coisa que acontece muito lá nos Estados Unidos. Tanto os republicanos têm alguns senadores e deputados que são um pouco mais liberais, quanto os democratas têm alguns deputados e senadores que são mais alinhados com os republicanos, né? Historicamente, nunca teve grande diferença entre a pauta dos dois partidos. Você votava, meio que não interessava quem que ganhasse. Mas, no final das contas, ultimamente tem havido uma diferença grande, justamente porque o pessoal da esquerda tá zunindo em direção ao comunismo completo, né? Assim, radicalizando completamente. Então, é isso daí. O que não passou foi a parte maior, que é o Build Back Better, ou reconstruir melhor, dos Estados Unidos. É o pacote maior deles. E, mais importante, é o que tem os impostos de Bitcoin. É o que tem as coisas ruins. Realmente, não passou ainda, tá, gente? Porque, do jeito que a coisa tá caminhando, a pressão que esse cara tá passando, eu não duvido nada que chegue ano que vem e ele passe, né? Quer ver? Só pra vocês verem, eu vou botar aqui a minha câmera antiga, ela tá aqui... Fez diferença? Não fez muita diferença, não, né? Deixa eu botar as duas uma do lado da outra aqui. Não faz nem diferença, né? Pois é. Enfim. Então, é isso daí. Eu acho que eu vou ficar com a nova mesmo. A nova está mais bonitinha. Porque a antiga, ela... Ela tava com problema de aparecer aquele clarão aqui do lado, lembra? Quando aparece um clarão aqui, vamos ver se com a nova não aparece esse clarão. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.